Fala meus caros amigos da Academia da Guitarra, tudo bem? Eu sou o André Pelli, pra mim é um prazer estar novamente aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês e hoje eu vou falar sobre 5 erros que os iniciantes acabam cometendo quando vão começar a tocar guitarra Então o primeiro erro é aquela situação onde os acordes não saem Então por exemplo, você só coloca os dedos nas cordas e sai tocando Qual que é a postura correta? Então tenta tocar o máximo com a ponta do dedo possível Pra isso seria importante você deixar teu polegar um tanto quanto escondido aqui atrás do braço da guitarra Você pode até fazer assim Só que correr o risco, você escolhe o risco de matar o som de algumas cordas Então procurar a postura correta aqui E depois a situação famosa da pestana, pra quem tá começando, o terror pro pessoal iniciar Então a mesma situação né pessoal Não adianta vocês colocarem muita pressão, que já é o segundo erro Se você colocar muita pressão O som sai desafinado né Então é a postura, é jeito, é mais jeito do que força Então procurem tocar nota a nota Pra ver aqui eventualmente qual corda que não tá saindo o som da forma desejada e tal E assim vocês conseguem corrigir Ok? Então se eventualmente não tá saindo o som da segunda corda Vamos dar um exemplo aqui né Opa! O que que tem de errado aqui? Pode ser a pestana Pode ser que meu dedo 2 né Que tá na terceira corda esteja É... Encostando na segunda corda que abafa Então sempre o máximo com a ponta do dedo possível Pra não ter problema Ok? Aí um erro que o pessoal um pouquinho mais Começa a ver escala, solos e tudo mais É o excesso de movimento de paletada Então aprendendo a primeira escala lá Por exemplo a escala pentatônica né Então Então o movimento aqui da mão direita é muito grande né Ok? Obviamente que pra você tocar alguns ritmos né Você vai precisar fazer um movimento um pouco maior Mas pra esse tipo de situação Quanto menor for teu movimento Mais rápido Mais velocidade você vai alcançar né Se eu faço um movimento muito Suja A paleta enrosca em outra corda E o som não é nada desejável Então como que você pode policiar isso? Não tem outro jeito se você não ficar olhando pra sua mão direita né Ok? Então procure sempre diminuir o movimento de paletada aqui tá O quarto erro Seria você tocar bendes e vibratos de uma forma É... Não vou dizer desafinada Mas não da forma correta né Então uma das situações Por exemplo pra bendes É você tocar a nota que você quer alcançar Certo? Um tom Se você for da bend de um tom Um tom pra trás Você pode até Vai devagarzinho né Uma situação que acaba Que alguns amigos meus acabam comentando comigo Que no começo ajudaram a usar o afinador Se usa o afinador e vai dando bend até Ficar no ponteirinho lá bem afinado Fica a dica né Pra vibratos pessoal Seria você tocar com a intensidade correta né Não adianta você só mexer a mão Mexer o braço da guitarra aqui Não vai funcionar Então É intensidade aqui na mão né Então vamos dizer que seria tipo um micro bendes Vamos dizer assim né Né E eu sempre coloco mais de um dedo junto Pra eu conseguir uma intensidade Interessante tá Beleza Então porque tocar desafinado é É um erro que é Bem complicado O pessoal acaba Exagerando nisso Então pra afinar os bendes e vibratos Ou o afinador né Ou a percepção mesmo auditiva né Ok E por fim mas não menos importante É o pensamento de curto prazo Então na verdade O pessoal quer em pouco tempo resultados né O pessoal ultimamente anda muito ansioso né Mas não existe uma fórmula pessoal Que vai fazer vocês tocarem em 3 meses De uma forma brilhante né Então música é sempre um sistema de médio e longo prazo Não tem o que fazer Exige esforço Exige estudo Exige dedicação total Pra você conseguir um resultado bacana Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Quem quiser me seguir nas redes sociais Estou por lá No Facebook Instagram Twitter Youtube Só procurar lá por André Pelle Vai ser um prazer tê-lo conosco Galera muito obrigado Valeu Academia da Guitarra Até a próxima Um grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma